Laiton, Helder Granja, limpou para a perna esquerda, Diego, bateu para o gol! Um belíssimo gol de Diego para o Internacional! É festa no Beira Rio, em Porto Alegre, você está acompanhando! Um giro seco na pequena área, olha como sobra! Ele pega na perna esquerda de parte, pronto, vence o goleiro Fábio Costa! Um para o Inter, zero para o Santos, na gaveta! Ele teve uma mão, ele teve uma contribuição do André Luiz...